Boa tarde, com alegria, cheguei de Araraquara, graças a Deus, tudo isso que eu tô vendo acima da minha cabeça aqui é o céu, e mais nada. Está tudo bem, graças a Deus, não tem um probleminha no olho, a médica até elogiou meus olhos, falou, seus olhos tá bom pra sua idade, rapaz. Já era pra você estar com um monte de letrinha difícil de ver, vi todas as letrinhas, perguntei se eu precisava usar óculos, ela falou que de jeito nenhum, que seu olho tá maravilhoso. Não, esse negócio que tá dando aqui, esse pontinho que aparece aqui, ela falou que é normal que acontece com todos os seres humanos, com a evolução dos tempos, do passado, do futuro, que mistura tudo isso que tá acontecendo agora. Vai acontecendo com o tempo que vai desgastando, e ela falou que não adianta, não tem colírio, não tem massagem, não tem operação, não tem cirurgia, não tem óculos, não tem absolutamente nada que possa ser feito, isso daí é natural da vida. Então vai ou volta, quando tiver muita claridade, eu vou ver uns pontinhos mesmo, e é normal, é absolutamente normal. Sua tampa mandei reformar, ficou em R$160,00, eles fizeram em duas vezes. Por quê? R$160,00. Manda arrumar? R$160,00, eu comprei uma panela. Tá louca? Ele falou que essa tampa aqui é uma das tampas mais seguras do mundo, ela tem cinco dispositivos de segurança. Eu sei, galera. Aqui ó, aqui é um dispositivo de segurança. Eu sei, filho. Aqui é um dispositivo, aqui é um dispositivo, aqui é um dispositivo, e aqui é um dispositivo, e que rebentou até a travinha que tinha aqui ó. É, tá, arrebentou. É, arrebentou. Então ele trocou. Então ele trocou. Ele trocou. Trocou. E fala sério, quanto ficou, filho? O romba é mais embaixo. Ai, você não vai saber direito, vai. Ai, meu Deus. Uma coisa botosa minha. Graças a Deus que você já chegou. Cheguei. Baixa aí que vai dar um beijo no meu lindo. Foi R$7,00. Ele não devia nem ter cobrado nada. Quê? Ele não devia nem ter cobrado nada, porque eu sou uma fregueta lá antiga, que eu comprei as primeiras panelas que surgiu da panela. Da Eterna? Elas são eternas mesmo. Ó, em 76. O ano 76. Eu tenho uma panela ali, a primeira que eu comprei. Ele falou, essas panelas aqui, elas são um padrão mundial. São eternas. São as panelas de maior segurança do Brasil e do mundo. É referência mundial. Isso aqui vem... Ó, se fosse essa aqui, aí saia o caldo tudo pra cima. Ah, e outra coisa. Ele falou, por que que estourou aqui? Porque aqui tava entupido. Aí ele passou um ferrinho assim, ó. Desentupiu. Tava. Ele falou que tava cheio de gordura, resto de comida, sujeira. Antes de você sair... Ele falou, ele falou, ele falou, ele falou, aí ele socou um ferrinho aqui que saiu quase uma coxinha aqui do outro lado. Ah, que me pegou. Verdade. Semente feio. Quase que eu quis comer o negócio. Tá com uma cara tão boa, vai. Deve ser alguma coisa gostosa a panela da minha avó. Ai, para, ué. Sério? É demais. Você fez coxinha? Não, não. Não é bom. E o vô? Tá por aí. Estava deitado, né? Ah, eu acho que ele tá... Ele tomou o biotônico? Tomou. Ah, pronto. Vai tentar pra lá, rapaz. Ei. Tá louco. Sou eu? Acorda, baby. Que hora é que é que tá aí? Três horas. Três? Três horas. Hã? Três horas. Tá com frio? Agora já não, né? Hã? Você tá dormindo aí, tem coisa pra fazer, filho. Então, mas com cobertura aqui, não tô com frio. Você almoçou? Almoçou? É você. Hã? Tomou o remédinho? Tomou o remédinho? Vou tomar agora. Não, de manhã, antes do almoço. Você tomou? Antes do almoço. Você tomou? Beleza, então. Combinados. Vem cá, põe seu chapéu aqui. Bora acordar, vamos? Vamos acordar, rapazinho. Acordar. Essa moleza aí não pode ficar, não. E você, tá tudo bem? Tá. Tirando as dores, tá tudo bem. Vai cortar o cabelo amanhã, avó? Deus quiser. Que hora? E amanhã, oito horas, tem drenagem. Então, amanhã vai ser outro dia quente. A Natália vai te levar amanhã? Não sei, não conversei com ela esses dias. Já deu hoje, quando ela chega. Vê com ela certinho. Se ela não for te levar, eu vejo que o Gabriel ou eu te levo. Não tem problema. Porque, às vezes, ela vem tarde, né? Chega amanhã, ela quer dormir um pouco. Que coisa fofa. Drenagem na vovó. Ah. Tá com sono? Um pouco. E outro? É muito pouco. Pouco? Você tá cheio de cachaça aqui, hein? Você tá cheio de cachaça, hein? Ah, que limite. Calma, deixa eu dar. Olha lá, veja lá. Tá lá do jeito que nada é feito. O outro também. Ô, Caio. Mas pode os dias também que eu não bebo uma pinga. É mesmo? E quando eu tomo agora, vai ser sempre com limão. Mas... Pura, não. Pura, não. Não? Pelo amor de Deus. Tá bom. Cozinhando tudo. Ontem você tomou pinga. Não. Tomou. Ontem você tomou. Ontem você tomou. Ontem não. Tomou. Ontem não. Tomou. Ontem, você tomou um pouquinho, sim. Não. Só se você tomou. Você tomou. Não. Pra experimentar, você tomou. Não, não, não. Não tomou. Mas você quer falar comigo que não tomou. Eu que servi você. Eu que servi. Pinga. Ah, não. Você tá meio doido. A avó tá de prova. E o Amadeu também. Que o Amadeu tava junto. Ontem a tarde, quando o Amadeu trouxe pra você a cachaça. Você experimentou. Você tomou, sim. Rapazinho. Eu servi você, rapazinho. E aí, vovô Anésia, vovô Anésia. É isso aí, galera. Vamos caçar o que fazer aqui. Tem umas coisas pra ajeitar lá em casa. Eu preciso comprar o papel da tua avó, bem. Ah, é verdade. Preciso comprar o papel pra avó. E ainda da avó. Preciso comprar o papel pra avó. Tá certo. E ainda da avó. E qual que você for que dá, né? Hospital dos Olhos. Hospital dos Olhos. Não tem Hospital dos Olhos. Oi? É lá em cima na... Na 7, na 8. Tá ali seguindo. Na 8. Hospital dos Olhos. É lá que eu fui. Eu fui operar a catarata. Ele tava atendendo num hospital aqui. Sabe ali quando o Amadeu vira aquela... Aquela rua assim? E vai assim pra descer pro Afonso? Sei, sei. Você sabe, né? Putz, cara. Sei. De jeito que você falou, eu já localizei. Então, lá... Nessa rua mesmo. Ele atendia de dinheiro. Nossa, rua mesmo, meu Deus. Eita, né? Você me dá esse ou se tô aquele? Você gostou desse? Não, ele é muito grande. Fui lá no consultório hoje. Todo mundo falou... Ah, esse é o Caio do Bobo Anésio. Falei... Ah, sou eu mesmo. Aí, depois eu fui almoçar. O garçom lá... Falou... Rapaz, é o Caio. Posso tirar uma foto com você, Caio? Falei, pode, oxe. Eu me senti importante. Falei, caramba, estou ficando famoso. É? Todo mundo te conhece, porque... Ficando conhecido, uéi. É? Sua casa sai pra tudo quanto ela andou. Estou ficando conhecido. Daqui a pouco até os cachorrinhos passam assim, perto do seu. Uh, uh, uh. Amando o rabinho assim. Oh, Caio! É gostoso. Eu gosto disso, sim. Gosto. Deus abençoe sempre, né? É. Cada vez mais. Às vezes é ruim. Não, pra mim não tem nada ruim disso, não. É o que eu sempre quis. É o que eu gosto. Pessoas, graças a Deus. Deus tá ajeitando tudo. Tem pessoas que elas enxergam tudo deturpado. Você, por exemplo. Eu não. Dona Elas, vamos comer um bolinho? Vamos, não? Bolinho da Dona Elas. Eu tenho que firmar que terça-feira eu volto na minha dietinha. Tudo de novo terça-feira. Mas graças a Deus eu mantive o peso. Eu não engordei nada. Tô mantendo o meu peso. Tá tudo bem. Graças a Deus.